Senhor Presidente, senhores vereadores, como que nos assistem aqui, companheiros, só para não passar em branco, Senhor Presidente, como é a última sessão originária do semestre, e nós estamos aí entrando para mais uma batalha eleitoral, e não poderia deixar aqui de dizer a todos, e acredito que, com exceção do vereador Juan Morio, meu companheiro de partido, Partido dos Trabalhadores, que já se posicionou a não concorrer à reeleição, eu creio que todos nós iremos à reeleição. E dizer a todos que façamos aí um trabalho político, como sempre, com responsabilidade, com honestidade, companheirismo, esse mesmo companheirismo que a gente vem tendo durante quase quatro anos de mandato, e que possamos ter aí êxito na nossa caminhada, até mesmo pelo que nós já fizemos e temos feito aqui nessa casa, e temos feito para o município. Quero desejar a todos uma feliz campanha, muita sorte para todos, e que possamos sair em busca do precioso voto de todo eleitorado. É isso, Senhor Presidente. Parabéns a todos pelo trabalho feito no primeiro semestre aí, como sempre, nos outros anos atrás, e uma boa série também aqui nessa casa. Muito obrigado, Senhor Presidente.